Nossa, gente, que história incrível desse filme. Vai assistir o último duelo que acabou de chegar aos cinemas. Pra começar, sente esse elenco, né? Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck e a maravilhosa George Comer. Tô, assim, encantada por ela. O filme é baseado num acontecimento real e, por isso mesmo, ele se torna ali uma aula de cinema, sabe? Sensacional, bem contada. A cinema é um dos bons, com esse elenco luxuoso, uma produção grandiosa e uma trama que prende a gente até o último segundo. Ela é uma potência, sabe? E essa história marcou a França, né? O grande duelo entre dois escudeiros vividos pelo Matt Damon e o Adam Driver por conta da honra da mulher de um deles. É que o personagem do Driver, ele é acusado de estuprar a esposa do personagem do Matt Damon, que é vivido por essa estupenda George Comer. Vou cansar de elogiar ela hoje aqui. E nesse embate, só um pode sair vivo, né? E se o marido morrer, a mulher tem que morrer também. Mas é muito interessante como o diretor, o Ridley Scott, aquele de gladiador, estrutura esse filme, sabe? Ele narra três histórias diferentes, cada uma sob o ponto de vista dos três envolvidos. E assim a gente vai tentando ali entender o que aconteceu e chegar às nossas próprias conclusões. É incrível, principalmente a força da mulher nessa história. A George Comer está impecável, numa época em que nada, nem ninguém, né? Era favorável às mulheres. O roteiro é a Dan Colley, o Hall of Senna, junto com o Matt Damon e o Ben Affleck. E a história acontece nos anos de 1300, quando o espetáculo da morte, a desvalorização da mulher, a intolerância, a ganância, acima de tudo, ditavam os costumes. Então não deixa de ver o último duelo. E assim, no maior telão que você puder, tá? Vai lá, que eu indico muito. Tchau!